Bem, meu nome é Jorge Alexandre da Silva. Eu conheci o Jimmy em novembro de 2011, quando eu estava começando um processo de mieloma múltiplo. Eu o conhecia até antes de ter ido ao médico. Já sabia que tinha uns problemas ósseos, mas não sabia qual era a extensão. E ele me passou de tratamento. E realmente, a primeira coisa que aconteceu foi eu ter perdido peso. Eu estava muito obeso, né? E funcionou. Foi um tratamento que durou mais ou menos quatro meses. Em torno de três meses eu fiquei de cama. Logo após tê-lo conhecido, eu comecei a fazer os exames pela medicina natural, pelos médicos. Eu fiz cinco mielogramas e nenhum deles foram conclusivos. A suspeita era de mieloma múltiplo, mas não se confirmou isso. Foi passado para eu fazer uma radioterapia. E eu não me senti confiante em fazer, porque eu não tinha um diagnóstico fechado de nenhum médico, apesar de ter ido a cinco médicos. Eu preferi fazer o tratamento do Jimmy e um tratamento espiritual, comandado por Deus com certeza. E estou aqui. Eu acredito, eu espero que ninguém precise passar pelo que eu passei, para conhecer o Jimmy. Mas se por acaso alguém estiver numa situação dessa, com certeza o tratamento funciona. Tem que ser disciplinado. Base é disciplina. Se tiver disciplina em acreditar, e principalmente ter fé, que é uma das palavras que o Jimmy utilizou, quando nós conhecemos, com certeza vai ter o mesmo sucesso que eu tive.